Coimbra iluminou-se para o Natal e fim de ano que se aproxima. A Baixa da Cidade, e este ano também a zona do Convento de São Francisco, ganha uma nova vida com as iluminações natalícias. Com as realizações de eventos culturais, desportivos, que vão ter lugar neste período, aqui até ao Dia de Reis, até para além do Dia de Reis, a maior parte dos espetáculos dos eventos são abertos gratuitamente a todos os públicos, e públicos no sentido próprio de jovens de todas as idades, outro dia alguém referiu e eu subscrevo, todos são bem-vindos às festas que vão ocorrer na Praça da Portagem, na Praça do Comércio, na Praça 8 de Maio, no Átrio da Câmara, e no Torreiro da Erva. E é uma oportunidade de conhecer alguns dos aspectos onde a renovação ou a reabilitação urbana já mostra vantagens de que todos devem usufruir, se não todos convidados para a festa. A iluminação está integrada na Iniciativa Luzes sobre a Baixa de Coimbra Natal e Ano Novo 2017, que tem cerca de 100 atividades previstas até aos reis. Iniciativa Luzes 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 Amém. Amém.